A Escola em Tempo Integral Carlos Uguinei realizou nesta sexta-feira um colóquio onde alunos, professores, apresentaram trabalhos que foram destaques durante todo o ano de 2023. O evento aconteceu na Câmara Municipal e nossa equipe acompanhou de perto. Bom, nós estamos realizando aqui na Câmara Municipal o nosso terceiro colóquio e o primeiro Boas Práticas, que é um evento já tradicional das escolas de tempo integral aqui em Mato Grosso. Ele é um evento que é realizado no final do ano letivo justamente para apresentar à comunidade todo o trabalho que vem sendo realizado. Lembrando que a Escola de Tempo Integral tem toda uma política educacional diferenciada, componentes curriculares diferenciados também, projetos que são desenvolvidos, naquela jornada que o estudante passa lá na escola em dois períodos. Então, esse é o momento de prestarmos conta à sociedade daquilo que tem sido feito pedagogicamente. E quais as turmas que estão participando desse colóquio? Todas as turmas. Então, aqui a gente tem a exposição de trabalhos que os professores realizaram com todas as turmas do ensino fundamental, sexto ano do ensino fundamental ao nono e o primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio. Então, assim, o mote mesmo, o principal, o objetivo de apresentação do colóquio são as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores, no qual os alunos são protagonistas. A sociedade araguaense, então, Sérgio, hoje está acontecendo o terceiro colóquio e a primeira boas práticas pedagógicas da Escola Plena Carlos do Guiné, onde serão apresentados os trabalhos dos profissionais da educação da nossa escola, os trabalhos de pesquisa e das boas práticas pedagógicas. E isso também ajuda a fomentar essas práticas educacionais, a gente compartilha experiências e também está acontecendo o diálogo com a comunidade escolar. Então, hoje vai ser um dia muito produtivo, haverá mini palestras, mesa redonda, exposição de banner, apresentação de trabalhos e, principalmente, especialmente, a participação efetiva de todos os nossos alunos protagonistas. Professora, então, essa atividade aí praticamente encerra, marca o encerramento do ano letivo? Sim, assim, nós estamos, é a última atividade que nós estaremos com a comunidade escolar, e só que o encerramento do ano letivo acontecerá no dia 20 de dezembro. Nós continuamos tendo as aulas normais, mas a apresentação, um evento, é o nosso último desse ano. A gente está fechando com chave de ouro. Sou a professora Poliana da Carlos do Guiné, trabalho com a disciplina de língua inglesa e projeto de vida, e hoje nós estamos realizando com muita alegria, né, o terceiro colóquio e a primeira amostra das boas práticas. Durante todo o decorrer do ano, nós vamos, nós temos, na verdade, 10 horas função na nossa carga horária para estudos, para aprimoramento da nossa prática pedagógica. Então, que culmina nesse evento de hoje. Então, hoje, todos os professores irão apresentar, né, uma ou mais boas práticas e também estudos científicos, porque a gente também estuda, né, para aprimorar o conhecimento na sala de aula. Porque, como nós temos na Escola de Tempo Integral uma convivência maior com os alunos, nós trabalhamos, de fato, com a pedagogia da presença, Então, nós buscamos compreender onde está a dificuldade do aluno, onde nós podemos, como professor, aprimorar para que ele aprenda, né, então, com atividades diferentes, atividades lúdicas, né. Nós estamos trabalhando muito com tecnologia. Hoje, por exemplo, as minhas aulas de língua inglesa são todas em uma plataforma digital, que é o Mais Inglês MT, e com essa plataforma digital, nós tivemos duas grandes conquistas esse ano. Como foi a escola da DRE de Rondonópolis com mais acessos na plataforma, eu participei de um intercâmbio de 23, 21 dias em Londres, onde eu fiz um treinamento, né, que é o Teacher English Course, E nós tivemos também um ganho para a nossa escola, que nós tivemos um aluno protagonista, que também participou do intercâmbio, que foi o aluno Gabriel, no mês de agosto. Então, a tecnologia também está muito presente no nosso coloque hoje, né. Além do estudo, de toda a fundamentação teórica, nós também temos muitas aulas onde nós utilizamos os Chromebooks e a internet. Sim, a gente sempre faz uma apresentação, uma ou duas, e a gente sempre está procurando saber sobre mais essas apresentações, danças, né. A gente fala sobre as culturas que tem hoje em dia, e aí a gente tenta fazer isso melhorar aqui, né. A gente apresenta, mostra para as pessoas que isso melhora as pessoas em dialogar mais, e participar mais das coisas. E para o ano que vem, mais trabalhos aí serão apresentados, não é isso? Sim, claro. A gente vai ver mais apresentações, vai chamar mais pessoas, e claramente vai estar fazendo isso, né, para apresentar aqui, não só aqui, mas como lá na escola e outros lugares também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto